Certo dia, um baiano, para tentar a sua sorte, veio a pé para São Paulo, deixando a terra do norte. Mas no meio do caminho, o baiano se viu perdido, sem dinheiro e com fome, cansado e desiludido. Pediu comida numa casa, foi uma mulher que atendeu. Nada tenho para lhe dar, foi o que ela respondeu. Somente uma dúzia de ovos é o que posso lhe arranjar. O baiano contente aceitou, prometendo um dia apagado. Quando chegou em São Paulo, tudo a ele aconteceu. O baiano teve sorte, em dez anos enriqueceu. Dono de grande fortuna, um dia ele resolveu, viajar para a sua terra, visitar os amigos seus. Mas no meio do caminho, o baiano se lembrou, de pagar aqueles ovos que a mulher lhe arranjou. E pra lá se dirigiu, logo a casa ele encontrou, parou seu carro na frente e na porta ele chegou. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Eu sou aquela pessoa pra quem a senhora vendeu uma dúzia de ovos pra matar a minha fome, se lembra? E como eu prometi que um dia eu pagaria, aqui estão dez mil cruzeiros pra pagar os ovos. O quê? São só dez mil cruzeiros? Depois de dez anos? Eu não aceito. Se eu tivesse posto aqueles ovos para chocar, teriam nascido doze pintinhos. Depois que estivessem grandes, quantos ovos eu teria colhido para criar? E o senhor vem me falar em dez mil cruzeiros? Vou fazer a minha queixa ao juiz. E pode tratar de se defender. A senhora é que sabe. Ilustre cidadão, esta mulher lhe faz uma acusação a qual achamos justa. Onde está o senhor advogado de defesa? Meu advogado ficou de estar aqui nesta hora. Mas já passaram trinta minutos e o senhor advogado não apareceu? Não podemos esperar mais. Vou proferir a sentença. Levante-se o réu. Condeno a pagar... Senhor juiz, senhor juiz, aqui estou. Eu sou o advogado de defesa. Atrasei porque eu estava cozinhando arroz e feijão para plantar em minhas terras. O quê? Cozinhar arroz e feijão para depois plantar? Onde já se viu isso? É, tem razão, senhor juiz. Esta senhora fritou uma dúzia de ovos para o meu cliente. Como é que de ovos fritos podem nascer pintinhos, como está dizendo? O baiano satisfeito, o advogado abraçou. Ele deu cem mil cruzeiros para a vitória que alcançou. A mulher chorou de raiva e maldizia também. Este mundo é mesmo assim, quem muito quer nada tem.